Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês sobre a moda de certas egrégoras de Exu, tá? Todos os Exus, gente, seja ele Tranca Ruas, né? Seu Capa Preto, Exu Caveira, Exu Marabô, são todos Exus maravilhosos, assim como as nossas moças Maria Padilha, Maria Mulambo, né? Dona Rosa Caveira. Mas, gente, né? Está existindo uma moda aí das pessoas só querer ter os Exus famosos. Não é que são famosos, né? São os mais falados, né? E tudo mais. Hoje eu tive, né? Um caso aqui que a pessoa foi num babá de quimbanda, bateu um búzio, né? E veio pra pessoa, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, não, veio pra pessoa um Exu Sete Porteira, né? E a pessoa falou assim, você pode confirmar meu jogo? Porque, não sei, né? Um Exu Sete Porteira, eu senti a vibração de outro, né? E tudo bem. Gente, fiz o jogo, bati o búzio, bati o búzio e, realmente, quem respondia era seus Sete Porteiras, tá? E respondia bonito, com força. Então, o jogo da pessoa lá estava ok, né? Estava ok, sim. Claro, quando a pessoa tem o mérito de fazer a coisa certa, bonitinho, vai dar o Exu certo, né? E o que me preocupou? A tristeza da pessoa em saber que, realmente, ela tinha um Exu Sete Porteiras. Quando, na esperança dela, ela queria ter um Tranca Ruas, tá? Ela achava que era o Tranca Ruas. Gente, Tranca Ruas é maravilhoso. Seus Sete Porteiras é maravilhoso. E sabe qual que é o melhor Exu, gente? A melhor Pombagira é aquela que você carrega. Por quê? Porque eles sabem exatamente o que fazer nos seus caminhos, né? O que você tem que fazer, como eles vão abrir a sua consciência e tudo mais. Então, gente, receba de coração quando você receber as informações dos Exus. Porque hoje tem muita egrégora que sumiu, né? E elas estão sumindo, gente, porque eles estão vindo, mas as pessoas estão dando nomes de fama justamente pra falar que naquela casa tem aquele Tranca Ruas, né? Tem aquele Exu Caveira e tudo mais. E muitas vezes o que está respondendo é pra você é outro. Então, trate com carinho, por exemplo, seus Sete Porteiras, um Exu maravilhoso, gente, né? Exu Calunga, né? Seus Sete Chaves, que de vez em quando passa aqui pelo nosso terreiro pra trabalhar e tem uma energia maravilhosa. Um Seu Sete da Lira, gente, que a gente não ouve falar mais, né? Então, tem muito Exu, gente. É respeito, uma Pombagira Sete Catacumba, né? Todo mundo esquece dessa Pombagira. Uma Pombagira do Lodo. Ah, imagina, eu vou ter uma Pombagira do Lodo? Sim, tá? Não tem diferença nenhuma de você carregar uma Pombagira do Lodo e uma Maria Padilha. Porque a Pombagira do Lodo, ela vai saber o que é melhor que fazer na sua vida. Gente, então, aceitem as egrégoras do seu Exu e não deixem sumir, né? As egrégoras que também são importantes. Tá bom, gente? Não vão pela moda, vão pelo amor ao Exu e à Pombagira. Axé. Salve o povo da Macumba! Salve o clã! Salve a espiritualidade livre! Salve o nosso povo ancestral, gente! Salve Exu e Pombagira! Salve as forças! O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Pra quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira pra saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta. Carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo que vai fazer, buscar, né? O seu caminho, como que tá a energia, o que tá acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança pra você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!